Boa noite, meninos e meninas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pontual Fabiana. Bem, meninos e meninas, hoje nós temos uma convidada ilustre que vai aí falar todas as novidades do lançamento do colágeno, uma nova forma de se ver o colágeno e que vocês vão amar. Quem não teve a oportunidade de presenciar a palestra no Congresso Estética em Rio vai presenciar aqui hoje. Então eu peço que vocês apertem o aviãozinho para a gente receber a nossa convidada ilustre, a Joelle Mendonça, que vai contar tudo, inclusive nós vamos falar do protocolo que foi feito lá. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Postem aí nos grupos das colegas. Enfim, vamos espalhar notícia porque é uma notícia muito boa. Boa noite, boa noite. Vocês vão adorar a palestra da Joelle, que é essa sumidade de conhecimento aí e que vocês vão se surpreender com a nova maneira da aplicação do colágeno como bioestimulador. Então, vai ser muito, muito interessante, gratificante e muito conteúdo para vocês. Então, trazendo aqui em primeiríssima mão tudo o que foi falado lá no Congresso Estética em Rio. Então, quem não teve a oportunidade de ver, vai ver hoje, aqui e agora. Então, vamos aí. Sim, Carla, muita informação. Muita informação. Vocês vão ficar a boca e aberto. Aliás, a Joelle é sempre uma biblioteca ambulante. A mulher sabe demais e sabe passar o conhecimento. Então, é muito legal. Vamos esperar a Joelle chegar. Agradeço aí a participação de todos vocês. Agradeço também quem puder compartilhar. E depois, no final, nós vamos também deixar, como sempre eu faço, né? Abrir aí para as perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, em relação aos produtos, quais que são, quanto que é, eu acho que nós vamos poder falar isso no final, tá bom? Então, boa noite, boa noite, boa noite. Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esperando a Joelle. Não vão embora, gente. Vocês não vão perder de ficar aqui hoje. Hoje vai ser uma mega, mega live. É, ela é uma enciclopédia. É isso mesmo. Oi, oi. Vamos esperando aí a Joelle entrando. Tem que pedir para participar, tá? Senão eu não consigo aceitar aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Eu sem a minha equipe não sou nada, né? Estou sozinha aí de novo. Eu aceitei aí. Vamos ver se a gente consegue. Olá! Boa noite! Boa noite! Seja bem-vinda! Márcia, ó, minha cachorrinha fazendo escândalo aqui. Márcia, não pode. Tudo bem, Márcia? Boa noite! Boa noite a todo mundo que está com a gente. Meus bem-vindos! Está tudo bem? Descansada agora? Está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Ah, não. Beleza, ótimo, então. Aqui, para mim, o áudio está falhando um pouco, mas eu acho que é só um delay. É, tem um delayzinho. Mas vamos lá falar das novidades para quem não pôde acompanhar lá no Congresso em Rio, né? A sua maravilhosa palestra. Então, o povo já estava me perguntando hoje, Márcia, conta, conta, conta a novidade. Eu falei, gente, quem vai contar é a dona da novidade. Deixa ela falar, que é ela que vai falar super bem. Não, então, pessoal. Primeiro, né? Dar boa noite a todo mundo. Falar que sempre fazer live com a Márcia é muito gostoso, né? A gente tem uma sinergia, uma troca muito boa. Então, agradeço muito o carinho de quem está aqui com a gente. Já fica aquela dica do exercício, né? Tem um aviãozinho aqui. Cada um convida no mínimo quatro amigos aí para vir assistir essa live, saber essa novidade online aqui com a gente, tá bom? E agradeço muito a quem esteve no Rio. Então, quem foi ao Estética em Rio, foi ao estande da Adélia. Também que prestigiou a nossa palestra. Fica o meu agradecimento especial. Nós tivemos também várias aulas no estande. A aula da Márcia é uma delas, né? Então, é sempre um prazer conhecer muitas carinhas que a gente só conhece o nome aqui embaixo. E também conversar até esse momento de dar um abraço, de tirar uma foto. Então, fica meu sincero agradecimento aí para vocês. E agora, né? O mistério acabou. Podemos, de uma forma muito direta, falar dessas belezinhas aqui, ó. Eu trouxe fechado e trouxe... Ah, não vou conseguir pegar todos, né? Vou pegar só uma parte aqui. E trouxe aberto aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, inclusive, Marcia, olha a coincidência. O que a gente usou lá na prática... A gente estava até com adesivo, tá, gente? É porque, para quem não sabe, no palco principal, a gente não pode expor o rótulo original da marca. Então, eles tampam. Mas já vou tirar aqui, ó. Aqui a gente pode mostrar com tudo para vocês, sem mistério. Mostra a perulazinha. Exatamente. Para quem não sabe, então, vou contar um pouco. Eu vi que a Marcia deu alguns spoilers. Eu também fui dando, né? Na verdade, esse projeto, a gente tem trabalhado nele desde o ano passado, de forma prática. No ano retrasado e no ano anterior, de forma teórica, né? Só para vocês entenderem aí como que é a nossa realidade no desenvolver um protocolo. Primeiro, a gente faz todo um estudo técnico de cada... Olha aqui quem quer participar, gente. Vê se eu dou conta. Quer participar da live. Deixar ela aqui um pouquinho. Então, pessoal, a gente faz primeiro esse estudo teórico, levanta tudo, faz um escopo do que a gente quer trazer. Desde o início, a nossa vontade sempre foi fazer uma remasterização do colágeno. O que é isso? É resgatar os clássicos, gente. Tudo que a gente fala de protocolo anti-aging na estética, de protocolo anti-idade, o nosso objetivo sempre é preservação da fibra colagênica, aumento da elasticidade da pele, da tonicidade, e uma melhor modulação da matriz extracelular, que é a matriz dérmica. Então, quando a gente promove um gerenciamento de saudabilidade dessa matriz dérmica, a gente vai aumentar a densidade dessa piscina, né? Que eu falo que é uma piscina olímpica da pele, essa matriz de glicose aminoglicanas. A gente vai preservar o colágeno e vai estimular esse fibroblastos. Isso é muito importante a gente frisar, porque fibroblastos, assim como queratinócitos, gente, nós nascemos com esse número celular desenvolvido, né? Que nós teremos dessas células ao longo da vida. Então, se a gente não promove tratamentos de reparo, de regeneração, de ação antirradicalar, o que é que vai acontecendo? As espécies reativas de oxigênio e os próprios radicais livres vão atacando esse fibroblasto saudável, vão atacando esse melanócito saudável. E essas células, quando elas sofrem esse ataque radicular, ele pode ser de vários graus, né? Num grau mais ameno, a gente vai ter uma atividade corrompida, no caso do fibroblasto, da produção de colágeno, elastina e fibra reticular, que é organizada por fibroblasto. Em cargas mais altas de ataque radicular, o que vai acontecendo é a gente ter uma morte desse fibroblasto. E quando eu tenho a morte do fibroblasto, do melanócito, a gente sabe bem. Eu tenho uma acromia naquele lugar, né? Uma mancha branca que é irrecuperável. No caso do fibroblasto, a gente fala muito pouco das consequências desse ataque excessivo radicular. E ele vai reverberar uma perda de elasticidade total para esse tecido, sem uma proliferação de novas células. Então, quando a gente fala em colágeno, eu falo de uma molécula que todo mundo conhece, que todo mundo sabe a importância dela, mas aí vocês vão me perguntar assim, então por que muita gente não faz produto com colágeno? Por que o colágeno, então, não é o ativo número um para quando a gente fala em rejuvenescimento, em creme, em sérum nesse tratamento? Porque simplesmente nós temos ali uma situação, gente, do colágeno, vamos entender lá, foi até minhas primeiras telas na aula. O colágeno, ele é feito de principalmente seis aminoácidos. Três deles são os mais comuns, que é a glicina, o glutamato e a hidroxicromina. Existem no organismo humano 30 tipos de colágeno. Você sabia disso, Márcia? Que são tantos assim? Então, gente, para quem não sabe, são 30 tipos de molécula. Porém, na pele se destacam três tipos. Primeiro, o colágeno do tipo 1. Numa pessoa em idade adulta, ele é 85% da quantidade de colágeno total do tecido epitelial. Depois, nós temos o colágeno tipo 3, que ele passa por uma inversão. Quando a gente é criança, ele tem uma relação de 2,7 para 1 em relação ao colágeno tipo 1. E à medida que a gente envelhece, ele passa a ser apenas de 12 a 15% do colágeno da pele total. E, por fim, o colágeno do tipo 5, que tem menos de 5% na pele adulta. Então, os principais tipos que se destacam são esses três. E o colágeno, gente, de uma forma geral, dentre essas 30 moléculas, o que elas têm em comum? Ter uma tríplice hélice, ser composto por mais de 400 aminoácidos, e ter uma repetição da glicina no local 3 dessa hélice. Isso é o que categoriza uma grande família de fibras colágenas. Porém, é muito difícil, Marcia, a gente ter permeação pela pele de um peso molecular muito alto. E aí eu vou citar para vocês o exemplo, pessoal, dos colágenos de vira alta. Para quem ingere aí colágeno hidrolisado, verissol, peptan, qual que é a proposta desses compostos? Principalmente esses dois últimos que eu citei, que é o verissol e o peptan. Eles são fragmentos de colágeno. É como se eu pegasse uma tesourinha e cortasse esse colágeno em blocos menores. Então, quando ele chega lá no meu trato gastrointestinal, eu vou ter uma melhor absorção. Só que essa absorção, a gente tem que levar em consideração que eu estou inserindo, eu estou suplementando nesse meu organismo uma sequência de proteínas e aminoácidos. Então, o que o meu organismo vai fazer? Vai direcionar essa carga proteica, essa carga aminocitária para onde está mais carente. Então, vamos supor aqui que você tem uma dor no joelho, você tem um problema articular, uma tendinite, um problema em líquido sinovial, um problema de menisco. Essa carga proteica vai ser direcionada onde o seu corpo está requisitando devido a uma inflamação. A mesma coisa, você tem uma bursite, qualquer dor articular, essas proteínas são conduzidas em primeira mão para esses locais. Em segundo plano, elas vão para outras áreas de inflamação ou carência. Então, a grande questão, gente, que é um grande debate na área da estética, suplementar ou não suplementar colágeno? Não tem a ver com a eficiência do colágeno em si. Você está doando aminoácidos e proteínas, isso é fantástico. Só que muitas pessoas associam que você está ingerindo aquele colágeno para as suas rugas. E não é assim. Então, a gente tem que ter isso em mente. O colágeno oral, ele vai ser requisitado por último para a pele. Em primeiro lugar, ele vai para todos os lugares do seu corpo que precisa. Então, o primeiro mito que a gente tem que quebrar, Márcia, é esse. De que colágeno via oral é colágeno, é sinônimo de colágeno anti-rugas, porque não é. E aí, essas tecnologias que já existem na suplementação de via oral, né? A gente saiu lá da macromolécula a molécula de colágeno hidrolisado e chegou nesses biopeptídeos fragmentados, lisados em frações especiais, começou a ser estudada para o uso transdérmico, né? Como a gente poderia trazer isso para a estética. E aí, a gente primeiramente conheceu essa molécula número 1, que é a molécula do Realagen, que é o nosso colágeno biomimético do tipo 3. E o que que essa empresa fez? Essa fabricante dele, que é uma empresa que fugiu agora na canalidade, mas eles ficaram 16 anos estudando essa molécula. 16 anos, gente! Vocês têm noção do que é isso? E o que que eles fizeram? Eles criaram um colágeno, na verdade, eles clonaram um fragmento de colágeno humano. O colágeno do tipo 3 é um colágeno muito comum na infância. Eu sempre uso a metáfora, né? Para todo mundo perceber. O que que é o colágeno do tipo 3, então? É aquele colágeno da bochecha da criança, aquela bochecha gorda, aquela bochecha farta. Então, aquele é o ápice, aquela concentração 2,7 para 1, de pico máximo até os 12 anos que a gente tem desse colágeno 3. Depois, essa proporção, ela é reduzida. E a partir dos 25 anos, a gente já quase não tem produção do colágeno tipo 3, tá bom? E aí, a gente tem que proteger as fibras que já existem, porque eles são muito susceptíveis a ataque radical. E aí, o que que essa empresa fez, Marcia? Que é muito legal, gente. Eu sou apaixonada com essa tecnologia. Eles pegaram um fragmento, um fragmento não, né? Vários fragmentos de cortes histológicos, de cirurgias, né? Realizadas. Pegaram essa fibra de colágeno do tipo 3, purificaram ela, tá? Então, ela foi trazida de uma forma mais pura e por uma tecnologia muito exclusiva de engenharia genética, ela foi implantada no micro-organismo eucariota que chama Pichia pastores, que é um micro-organismo. E esse micro-organismo, ele consegue replicar esse colágeno do tipo 3. Então, olha que legal. A gente tem um lisado purificado, que tem um conceito semelhante ao dos probióticos, só que para a proliferação do colágeno análogo ao nosso. Porque o substrato é colágeno humano de verdade. Então, a gente tem uma identificação massiva com as estruturas da pele e isso conseguiu ser fragmentados em micromoléculas. Então, quanto menor essa molécula, maior a taxa de permeação. Então, essa foi a nossa primeira molécula que entrou nesse desenho temático. Sequencialmente, a gente foi apresentado também a uma outra tecnologia. E olha que legal, Márcia. Apesar de a gente estar estudando ela desde 2020, ela, esse ano agora, no mês de maio, ela ganhou o prêmio de ativo revelação lá na Incosmetics Paris. Olha que legal. A gente está testando ela desde o projeto subclínico dela antes da publicação oficial. Ela foi lançada mundialmente só no final do ano passado, mas nós já estávamos testando essa molécula dentro do laboratório desde abril ou maio de 2020. E esse ano ela foi agraciada com esse prêmio de inovação. E aí entra o nosso segundo colágeno tecnológico. Então, primeiro, gente, vamos recapitular aí. É um colágeno do tipo 3 humano clonado, inserido no micro-organismo eucariota, proliferado, e aí filtrado e purificado com baixo peso molecular. Colágeno do tipo 3. E aí chegamos ao segundo colágeno, que é o confrague. São fragmentos de colágeno do tipo 1. Então, só nessas duas reposições, a gente está falando em quase 95% dos colágenos bioidênticos da pele. Então, o colfrague, ele traz para a gente uma tecnologia também de alta eficiência, também ligada à tecnologia de bioengenharia genética, só que aqui por um processo diferente. foi clonado também um pedaço, um fragmento de colágeno tipo 1 de uma pele adulta, e ele foi inserido em uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro usou como vetor não mais um micro-organismo, e sim uma planta. E ela é cultivada numa estufa, em condições perfeitas de acompanhamento. Para quem estava na aula, eu mostrei, inclusive, essa tela, de um cultivo dessa espécie. E depois, ele é removido do hidroplasma dessa planta, de uma forma também de baixíssimo peso molecular, e trazido como uma fonte de suplementação para a pele. Então, são duas tecnologias extremamente modernas, extremamente atuais, e a gente não parou aí. A gente queria fazer a inclusão de um modelo 5.0 de colágeno. Então, a gente somou aí o colágeno da escama do peixe, que é um colágeno que vai trazer tração, hidratação e tonicidade. O colágeno de plantas, que traz uma característica também de recapeamento muscular e fortalecimento da barreira cutânea. E o colágeno hidrolisado, que nós já conhecíamos, que era a única fração de colágeno que existia na estética nos últimos 40 anos. E trouxemos ele hidrolisado com selo halal de segurança e qualidade. Esse colágeno, gente, diferente dos outros quatro que a gente citou, ele já vai trazer, Márcia, um peso molecular um pouco maior. E aí, qual o benefício dele? Não é permear, é ficar disposto na camada externa da pele e gerar um filme de tração. Então, ele diminui os pontos de coesão e aumenta a força de tracionamento, de estiragem. Então, a gente vai ter um combinado entre ações de permeação e de ação externa. E somado a isso, a gente colocou a vitamina D vegetal, que já faz um efeito de aumentar essa barreira cutânea, essa linha de resistência da pele que é muito perdida no envelhecimento. E a geleia real também entra com uma função muito especial aqui. A gente está usando a geleia real liofilizada. Para quem não conhece, gente, a geleia real é aquela geleia das polmeias. Ela é um extrato extremamente purificado que só a abelha rainha pode comer. Então, as abelhas operárias não têm acesso à abelha real, à geleia real. Por isso que a abelha rainha ela cresce em algumas espécies de duas a doze vezes o tamanho das outras abelhas, porque ela se alimenta só dessa geleia real. Então, ela é um complexo, eu falo que o que a bioplacenta é no complexo bovino, no complexo biológico e animal, a geleia real é num outro parâmetro, é de uma espécie diferente, de uma formação diferente, mas traz essa mesma identidade de polimorfismo nutricional. A gente tem um grupamento de sais minerais, de glicídios, vitamínicos, enzimáticos, então a gente tem um grupo muito complexo de agências de nutrição ali. E no nosso veículo a gente tem água glaciária, que é naturalmente um hidratante. Então, essa foi a construção que a gente trouxe para vocês dentro da linha Colagem Verse, esse nome é até uma brincadeira com o metaverso, que agora está muito em moda, para quem não sabe, até a plataforma do Instagram, do Facebook, do Marques Zuckerberg, agora chama, relacionado também ao metaverso, e a gente quis trazer toda essa identidade de alta tecnologia para a linha. E no produto Home Care a gente ainda tem um extra, a gente ainda tem a nano cafeína, que vai nos auxiliar também na melhora do aporte nutricional, sanguíneo, microcirculação. Então, é a primeira vez no mercado que uma empresa consegue reunir cinco tecnologias exclusivas de colágeno, e a gente realmente conversar com um nível de tratamento anti-age que nunca tinha sido abordado. Então, é uma abordagem inédita, isso é muito importante da gente falar. E aí, Márcia, teve um relato seu, que ficou muito na minha memória, que é sobre a manutenção da hidratação, que eu queria que você contasse também. Pessoal, para quem não sabe, a Márcia, além de minha grande parceira de estar comigo lá no palco apresentando esse lançamento, nós já estamos acho que há uns dois meses testando formas de aplicação, testando o medidor hídrico-lipídico da pele, fazendo acompanhamento no dia, no dia após, 72 horas depois, no outro dia, com o coler, com o mesonido, então assim, ela foi minha parceira também nessas cenas de bastidores que vocês às vezes nem imaginam, né, Márcia? Não. A minha experiência com os testes, né, fizemos, eu fiz, sei lá, perdi a conta, uns 30 testes diferentes, de maneiras diferentes de se colocar o produto. E nós chegamos à conclusão que o melhor foi apresentado realmente, né, lá no plenário, muito rápido, muito fácil e eficiente. e o que eu mais gostei realmente e que todos os clientes que foram submetidos aos testes relataram, foi a melhora da hidratação por um tempo prolongado. Por quê? Às vezes a gente faz uma mega hidratação com um produto bacana, legal, mas ela se perde às vezes no outro dia a pessoa ao lavar o rosto ou durante o dia inteiro, luz, poluição, suor, enfim. E essa hidratação vai se perdendo, sendo necessário fazer uma reposição. E com esse produto, isso não ocorreu com nenhuma das pessoas que fizeram os testes comigo, que foram oito pessoas em idades entre 48 e 69 anos. E em todas as idades manteve a hidratação. Então, isso eu achei a coisa mais interessante de tudo. É claro que houve o aporte realmente do colágeno fazendo a melhora das rugas. Teve uma cliente que eu só pude fazer uma única sessão nela e já foi direto com a Pérola, porque nem todas tinham sido com a Pérolazinha. Mostra a Pérolazinha aí. E ela me falou, Márcia, é impressionante como a minha papada melhorou com uma única sessão. E a pele dela deu um turgor. Então, o que eu notei? Inclusive com a modelo que nós fizemos lá no Congresso. O preenchimento de linhas finas, muito imediato, e um turgor. E traz uma luminosidade muito grande, justamente porque forma esse filme. Então, é uma hidratação de dentro para fora e de fora para dentro. Aí nós podemos usar vários dispositivos. Eu usei, por acaso, a Micronitling, aquela agulha com 19 agulhinhas, mas podemos usar o Roller, podemos usar a caneta Dermapen com 36 agulhas, com 12, vai depender ali da qualidade da pele do seu cliente, e também com as nano agulhinhas, para pontuar suco nas... suco naso geniano, o orbicular dos olhos, a glabela, todas as glabelas, todas, de todos os modelos, ficou praticamente 100%, independente da idade bem preenchida. Então, eu achei extraordinário, fantástico, e aquele... a bochecha que você falou lá dos 12 anos, que é aquele turgor que a pele dá. Inclusive, é claro, eu usei em mim, obviamente, não poderia ser diferente. Todo mundo me elogiou lá no congresso, que falou assim, ó, Márcia, eu achava que era filtro, eu achava que você não era real. Eu escutei isso demais. Então, assim, eu falei, não, tá vendo? É real, e não tem nada demais aqui. Então, assim, foi muito bom todos os testes, de todas as maneiras que nós fizemos, e claro, nós fizemos um protocolo bem simples, mas com os produtos que um ia agregando em cima do outro, como desde o início que a gente faz lá a escoriação, né, com o Magna, que é... Nós vamos contar o passo a passo do que a gente fez, vamos deixar para o fim para deixar eles curiosos para a gente contar. Eu quero falar dos ativos, dos ativos que... Enquanto você estava falando aqui, eu estava lendo aqui também os comentários, por isso que às vezes eu faço assim, tá, gente? É porque eu estou sem óculos aqui também, então eu tento ler aqui os comentários para a gente abordando algumas dúvidas ou comentários que vocês estão nos passando aqui durante a nossa conversa, tá? E tem dois comentários aqui que eu queria destacar, que é o da Denise Belich e o da Kátia Martins. Assim como a Márcia Arieta, né, algumas pessoas que trabalham conosco diretamente, que são pessoas que eu confio muito nesse julgamento, nessa opinião, receberam os produtos também alguns meses atrás para nos dar esses feedbacks e aplicações, né? Então, por exemplo, algumas profissionais que se destacam em um segmento de aparelho, outras outros, outras já fazem a estética facial direto, porque justamente é muito importante para mim, né? Assim como a Márcia é uma profissional, gente, com uma expertise de cabine, né? É incontestável, né? O padrão de excelência que ela tem dentro de uma técnica de cabine, falo muito isso da minha mãe também, que eu admiro demais as duas sobre isso. A minha mãe é que também na Clínica Modelo, na própria Adélia, várias pacientes já passaram por esse tratamento aqui. Então, eu gosto muito desse relato, assim, o que destacou para você, o que você acha que poderia melhorar, o que você não gostou, o que você, o que te impressionou, são perguntas que eu sempre faço. Então, eu achei engraçado aqui um comentário da Denise que passou que ela sentiu exatamente isso, esse entumecimento, né? Que é algo que ela destacou muito. Então, tenha uma certeza, pessoal, que isso é uma situação que a gente não combinou delas virem aqui contar para vocês. Então, é algo que realmente a gente faz, né? Nos bastidores, todos esses testes, inclusive esse formato final que a gente levou para o palco do Estética em Rio. A Márcia bem sabe, né? A gente fez uma reunião presencial lá no Estética em São Paulo, dentro do almoxarifado ali naquela vagação boa. A gente justamente delimitou alguns arranjos e chegamos a esse que foi assim, formidável ao meu ver, impactante. A gente consegue várias tecnologias, a gente vai contar para vocês já já qual foi esse passo a passo e hoje, oficialmente, Márcia, para quem não estava no Estética em Rio, é o dia de abertura. A gente esperou a nossa live ser uma aula inaugural, tá? E agora, pessoal, já está disponível para todos vocês. Então, quem é distribuidor da marca Adélia já teve esse acesso na semana passada, né? Essa prioridade de compra para já poder oferecer ali para os clientes com prioridade total, né? Com esse diferencial. Quem estava no Estética em Rio já pôde comprar lá, né? Já tínhamos na pronta entrega. E para vocês que são profissionais e que não são de áreas atendidas por distribuidores e nem estavam no Estética em Rio, podem amanhã, a partir do início da manhã, já chamar o seu dermoconsultor que te atende, né? Seja aqui na sede da indústria, seja em Belo Horizonte, em São Paulo, nas outras cidades também que a gente tem dermoconsultor e contar o seu pedido. Então, antes da gente contar o passo a passo que a gente fez, eu vou mostrar para vocês só as apresentações, tá bom? Então, esse aqui é o nosso NanoCell 5.0 que é o nosso fluido home care. ele vem nessa embalagem e olha aqui para vocês verem, deixei até separado. Esse produto, gente, até ele chegar na fórmula final, ele passou por 22 testes. Eu tenho aqui as minhas últimas alíquotas. Então, olha que legal. Claro que eu vou usar, né, gente? Óbvio, vou usar para acabar, jamais a gente perde. Bom, então, essa aqui é a última versão que foi aprovada. antes de eu usar o meu frasco original, eu vou acabar com todas essas aqui. E só para vocês sentirem um pouco aqui da textura, é um frasco belíssimo, né? Liga-se de forma. Então, ó, ele é um pusher dropper que você ejeta. Um produto que dá para ser usado a partir de 25 anos. Vamos lembrar aí um dado numérico muito significativo que eu levei lá para a nossa aula e que eu vou falar aqui também para vocês é a partir de 25 anos o circuito biológico do colágeno é afetado. Então, não tem isso da gente parar a produção de colágeno na menopausa, não, gente. O declínio começa em 25 anos. Então, a gente já pode pensar numa manutenção de rejuvenescimento domiciliar do paciente com esse fluido a partir dessa idade. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa mais séria e de um número mais drástico ainda que esse, que é 30% do colágeno é depletado nos primeiros 5 anos da menopausa. Então, esse é o nosso paciente, vamos dizer assim, alvo para receber esse tratamento. E vamos lembrar que a menopausa ela não é um dia nem um mês na vida da mulher, gente. A menopausa ela é um declínio estrogênico e ela é uma construção de aproximadamente 10 anos até a interrupção total da produção desse estrogênio, tá? Então, a menopausa não é só um mês que você parou de menstruar e parou de produzir estrogênio. Não, ela é relacionada a todo o período de declínio até o término oficial. Então, todos esses quadros de envelhecimento e algo também que a gente trouxe muito na palestra que é mudarmos esse conceito de falar anti-aging e falarmos pro-aging, principalmente para paciente 50, 55, 60, 70 anos mais. Gente, é ilusório a gente falar que eu vou trazer um sérum anti-rugas para uma paciente de 75 anos. A gente vai melhorar o aspecto geral, toda modulação celular, mas é uma pele que ela já tem mecanismos senescentes, isso é fisiológico. Então, hoje, a gente tem se policiado muito para, nas práticas anti-aging, com pacientes que já tem um envelhecimento cronológico acentuado pela idade e mudarmos esse conceito. Então, vocês aí, profissionais de estética que estão nos ouvindo, que estão com a gente aqui, criem nas suas redes sociais um banner bonito, faça gravar stories explicando, seja, crie, na verdade, um ambiente acolhedor para a sua paciente dentro da realidade dela. Não é que com 80 anos ela vai ter cara de 50, mas é que ela vai envelhecer muito melhor. A gente não pode prometer fonte da juventude, mas eu posso, com certeza, prometer o gerenciamento de pele extremamente satisfatório para o quadro de envelhecimento genético que ela tem. E esse tratamento, ele casa muito bem com isso. Então, esse sérum, pessoal, ele pode entrar e ser indicado na rotina diária de homens e mulheres a partir de 25 anos tendo peles seca, oleosa, mista. Então, independe do tipo, ele é um sérum extremamente fluido, como eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu tentar pôr a minha mão atrás para vocês verem. Extremamente fluido, leve, incolor, muito suave, tá? Então, é super compatível. E temos o Pro Biomimetic 5.0. O que que vem nessa caixinha aqui, pessoal? Nessa caixinha vem um fluido ativador que cumpre uma dupla função. Vocês podem usá-lo isoladamente, com microagulhamento, com as mesonidos, com fotobiomodulação, com eletroporação, com microcorrentes, tá? Usar somente ele. Ele é de uma textura bastante semelhante ao produto anterior que eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui também para vocês verem. É um fluido incolor também, super leve. Então, isoladamente, só abrindo ele, você já pode fazer todas essas terapias que eu citei. Ou, no kit, a gente tem também quatro pérolas estéreis hiperconcentradas de colágeno do tipo 1. O que é esse glóbulozinho aqui, pessoal? Eu não vou abrir porque ele é estéreo, ele vem estéreo de fábrica para a gente, tá? Basta tirar esse lacre prateado. Aqui vai ter um terminal para puxar esse lacre branco. Vai ter um terminal, se a gente puxar aqui, para tirar o lacre prateado. E, por fim, ele tem um terceiro lacre aqui, ó. Está dando para vocês verem aqui dentro? E aí, a gente tem a exposição da pérola. Aí, vocês têm duas formas de utilizar. Primeira delas, pôr a pérola na mão e ativar com o seu fluido. Essa pérola vai, o que fazer? Eu posso massagear na minha mão ou ativá-la e passar no meu rosto num pó de jato de plasma, num pós-peeling elétrico, num microagulhamento, né? O microagulho e passo esse complexo. Posso usar assim. Ou a segunda forma dele ser aplicado é como a Márcia fez com a gente lá na prática, que é abrir, deixar a pérola aqui dentro, eu gotejo o fluido aqui dentro, tampo novamente, agito até total liquidez e venho aqui e capto com uma seringa. Tá? Captei com essa seringa, na hora de aplicar, eu vou mudar, a seringa de injeção cutânea. Então, lá na prática, como que a gente usou? Primeiro, um sistema multiniddle de 19 agulhas, tá? 19. Foi. E depois, a gente fez um sistema skin booster com face, nessa técnica, e aí a gente retirou, né, o carimbo terminal e colocamos uma mesoniddle de três ou quatro pontos? Quatro pontas. Quatro pontas. Uma mesoniddle de quatro pontos, pontas, focada aqui, ó, em lancetação de ruga periorbital, glabela, testa, e sulco nasogeniano e perioral. Então, a gente fez o full face no sistema skin booster e fizemos concentrado com outra modalidade de agulhamento a aplicação com a mesoniddle de quatro pontas pra focalizar essas áreas de maior dano. Então, são duas opções de trabalho que vocês têm e várias que esse kit traz pra vocês, tá? Então, vem quatro pérolas, mas tem muito fluido ativador que vocês podem usar também de forma pura e concentrada. É muito concentrado. Márcia, conta aqui pro pessoal porque eu não vi você ativando que a gente combinou o seguinte, pessoal, como o tempo lá no palco é muito curto, né? E são muitas emoções, a gente fica nervoso, ansioso, feliz, né? Grato por todo mundo lá com a gente. Muitas vezes eu não consigo olhar pra Márcia preparando enquanto eu estou na minha fala ainda. Então, a gente combinou assim, pra gente ganhar tempo, a Márcia vai preparar, deixar preparado e nós vamos deixar uma estéreo ainda pra mostrar como ela é in natura. Porque até a gente captar, né Márcia? Perde um pouquinho de tempo. Perde tempo, é. Como você fez esse preparo lá pro pessoal que tá nos ouvindo aqui? Bem, começou com o esfoliante Mag. Então, ele é, assim, eu amei esse esfoliante porque além dos ativos que tem do magnésio, né? Que eu amo o magnésio e os grânulos não são grânulos, né? São grânulos de magnésio. Então, isso já dá um suporte pra pele incrível. Principalmente se a gente for usar a laser terapia. E, em contrapartida, ainda tem a melatonina, tem a vitamina D, né? E aí, e as manteigas veganas que vão dar aquela hidratação. Então, fica super suave a pele, porém, com uma boa esfoliação. E aí, em seguida, nós usamos o Universal Therapy, que é outra quinta maravilha, né? Você quer falar dos ativos? Ó, eu amo o magnésio, que já é o rei aí da nossa orquestra bioquímica, fazendo já mais de 300 reações bioquímicas do organismo. Só que o magnésio até chegar na pele, é como colágeno, é como tudo, né? O nosso corpo é muito inteligente, então ele manda pros órgãos vitais. E quando a gente faz essa suplementação transdérmica, a gente já tem aquele aporte ali. E uma coisa que eu perguntei pra Joely, assim que eu comecei a usar, Joely, ele arde a pele. Joely, eu falei assim, não vai dar pra ficar usando isso. Aí a Joely, não, Marcia, é porque a pele está com deficiência de magnésio. Eu falei, mas como assim? Eu tomo magnésio, direto? Então, é isso. Até que chega na pele, né? Vai pra todos os órgãos vitais, então às vezes não tem a quantidade necessária. E quando você faz a reposição com ele, transdérmica, além do magnésio, aí tem a melatonina, que é um poderoso antioxidante, a vitamina D, e o silício. Então, é tudo de bom. Então, traz aí. Uma colocação que você fez aqui, eu acho que vale até um parênteses. Vou te interromper aqui só pra contar. Pra gente ver o tanto que às vezes a informação é deturpada. A gente acha que tá num nível de suplementação muito fantástico e não tá. A dose diária indicada de magnésio elementar, pessoal, é de 400 a 500 miligramas. Por que que eu tô falando nessa margem? Porque quem tá grávida precisa de um número. Se você tem um sobrepeso, um IMC acima de 30 é outro número. Se você é uma mulher de 20 a 30 anos é um outro número. Se você é pós-menopáusica é outro número. Então, de 400 a 500 é uma média pra vocês aí do que que é essencial. Magnésio elementar. O que que quer dizer isso? A gente vai lá na farmácia, compra, né, um potinho ali, vou pegar aleatoriamente aqui. Ah, tá escrito aqui, ó. Cloreto de magnésio 500 miligramas. Aí coloca bem grande o 500 aqui na frente. Então, a gente vai lá e adquire e acha que tá tomando a dose adequada porque tá escrito 500 e eu preciso tomar 500. Então, essa matemática bate, essa matemática fecha, né? Só que não é bem assim, gente. Pra vocês terem uma ideia, 500 miligramas de cloreto de magnésio entregam entre 11 e 16 gramas de magnésio de magnésio elementar. 500 entrega menos de 20. Então, a gente teria que tomar mais de 20 cápsulas por dia daquele produto ali. Porque é uma forma de magnésio que tem um teor muito baixo. E, no geral, as fórmulas de magnésio pra suplementação oral, ela tem concentração baixa. A que a gente tem com maior teor de magnésio hoje disponível é o magnésio que elata em glicina a 33%. Salvo essa forma, todas as outras que a gente tem no mercado, elas entregam entre 11 e 22% de magnésio a cada grama. Então, quando eu acho que eu tô tomando 500 miligramas do complexo pronto, eu tô tomando, às vezes, menos de 20. Então, a gente criou uma ilusão de achar que tá fazendo uma suplementação maravilhosa e muitas vezes você não tá nem com 10% da dor diária que você precisaria de magnésio. E um detalhe, se o intestino tiver em boas condições, porque senão nem isso é absorvido. Exato o que eu ia dizer agora. O magnésio, pessoal, ele é muito corrompido na absorção por duas situações. Ingesta de refrigerante, então o perfil dos derivados de ácido carbônico e carbonato no estômago muda o perfil de absorção desse magnésio. E o segundo que são as deficiências de velocidade intestinal. Então, esses dois pontos dificultam muito. Pra vocês terem uma ideia, tem artigos que falam que de todo magnésio que a gente ingere, apenas de 40% a 45% é absorvido. Então, eu fui lá e já tomei menos de 10% da minha alíquota diária total. e desses 10%, eu vou absorver só 40%. Eu também não vou absorver ele todo não. Então, a gente vem de um circuito, isso não é só no Brasil, é no mundo, em que 75% da população mundial tem hipomagnesia. E o que acaba acontecendo? Um raciocínio muito semelhante ao que a gente falou ali do colágeno, o verissol, o pepitã, o hidrolisado normal, tanto que para vocês terem uma ideia, dose, a gente fala do hidrolisado 10 gramas, do verissol, 2,5, do pepitã, 2,4 a 5. Isso tem a ver o quê? Por que que um tomo 2,5 e o outro tomo 10? Porque esse aqui eu já te contei que ele é fragmentado, ele é lisado, eles são micro pedaços de aminoácidos, a absorção dele é muito maior, você tem que tomar muito mais do hidrolisado normal, 4 vezes mais na verdade, para poder ter o mesmo efeito do verissol, entenderam? E aí a gente tem outra titulação também lá do nosso magnésio, que a gente estava citando agora, a toxicidade de alguns complexos, Márcia. Inclusive, para quem não sabe, gente, o leite phílices, que a gente usa ali com propriedade lactativa, ele é hidróxido de magnésio. Então, olha só, tem um magnésio ali, mas qual que é o efeito fisiológico dele? Lachante. Então, tem várias formas de magnésio no mercado que vão te trazer efeitos tomacológicos que não são feitos para você suplementar diariamente, que não são saudáveis para você suplementar diariamente. E aí, o que acontece com esse restinho de magnésio que o meu intestino conseguiu absorver? 98% vai cair no intracelular, galera. 98% dele vai para osso, articulação, coração, para a pele, gente, é o último lá do meu do campo. O último do último do último do último. Por quê? Quando esse magnésio atinge corrente de magnínea, ele auxilia a gente também no controle de resistência à inclina. Ele ajuda a gente a circular com o açúcar no sangue. Então, a última coisa que vai ter é difusão de magnésio na pele. E aí, com a ideia de suplementar via pele, a gente traz um perfil de tratamento diferente, porque eu vou aumentar a minha capacidade de entregar magnésio direto no tecido, que não existia antes. Basicamente, eu não tinha magnésio ali. E olha, quando você falou assim pra mim, Márcia, você fica tranquila, que quando a sua pele estiver ok, vai parar de arder. E realmente, depois de umas três, quatro vezes que eu usei, hoje eu uso e não sinto absolutamente nada. Ou seja, realmente, teve absorção aí do magnésio, porque antes ele estava louco querendo ali naquela pele. Então, realmente, faça aí, eu vi diferença, eu vi resultado e é uma suplementação transdérbida para a pele, porque tudo demora pra chegar na tarde a pele do cabelo e da unha são os últimos, né? E aí, conta também, né, da melatonina. Eu já fiz aí uma super live sobre melatonina, a questão da melatonina no envelhecimento ou no rejuvenescimento, né, da pele, que as pessoas acham que melatonina é só pra dormir e não, ela é um potente antioxidante, você quer falar alguma coisa? Não, eu justamente ia complementar isso, pra quem tem essa dificuldade, assim como a Marcia teve lá no início, pessoal, ah, eu usei uma vez, eu tive alergia ao produto, eu já ouvi isso muitas vezes. Pessoal, tem uma grande diferença entre alergia, dose realmente de efeito adverso e uma adaptação do tecido cutâneo, tá? São três situações diferentes. Quando a gente tá falando de produtos que requer um ajuste de dose pra sua pele entender essa compatibilidade, a gente vai falar da seguinte situação, possivelmente, o Z primeira vez ardeu, eu sei que eu tenho que dar um passo pra trás, aquela dose tá muito alta pra minha pele naquele momento. O que é que eu digo? Começa a usar no seu, aqui ó, na sua região de pulso atrás da sua orelha e nuca. São áreas que o magnésio consegue ser absorvido com uma taxa de permeação mais alta, que são áreas com baixa camada córnea e aí você já começa a nivelar esse teu. E na sua superfície inicial, pescoço ou colo, você pode usar por exemplo, aqui ó, o próprio produto que eu peguei aleatório aqui, a Energy Boost, que é um booster de água mitofondrial. A gente pode misturar meio pump de fluido de magnésio com um ou dois jatos dele aqui, massageio e passo. Então, não é lique fazer o produto, você pode redimensionar e diminuir essa dose. E aí você usa uma semana, por exemplo, com essa aplicação e na segunda você já começa a usar puro. Então, você precisa fazer um ajuste pra sua pele receber essa alta carga de teu. Ok? E aí, a gente trouxe magnésio nas duas versões iniciais que a Márcia fez lá no nosso modelo. A primeira que ela nos contou aqui, que foi o grânulo de magnésio do mar morto. Então, gente, a própria areinha que está escolhendo não é óxido de alumínio que a gente conhece lá da microderma brasmão, não é aquelas sementes de frutas, damasco, apricô, morango, bambu, que a gente está acostumado que são muito plásticas, tem uma elasticidade muito grande, não promovem de uma forma satisfatória essa decapagem superficial. E aí, a gente trouxe o grânulo que é magnésio puro. Então, à medida que eu esfolio, ele vem rompendo e você não precisa ter aquela preocupação de limpar aquele excesso. Porque eu falo assim, é incompatível, né, Marcos? A gente falar assim, ah, eu vou fazer uma microderma brasdão com óxido de alumínio e não vou remover, eu vou pôr um leque azul por cima. É totalmente incoerente. E aqui a gente tem um ativo que além de esfoliante, ele tem uma função riquíssima e ele traz para a gente, se eu não me engano, é 39,13% de magnésio. Então, ele tem uma carga muito alta porque ele é um concentrado mesmo de uma forma rígida. E nesse produto também, a vitamina D, as manteigas, né, como você bem colocou, principalmente, que eu gosto muitíssimo, o monóido tai chi, que traz, né, um teor de glicerídeos muito significante para a pele. E aí, na sequência, a gente vem com a água, né, de magnésio, somada à melatonina e à glutationa e o LED azul, né, Márcia? Foi. E aí, você é doutora no LED aí, teve até live agora recentemente, conta para a gente o que que essa associação, melatonina, glutationa e luz azul, vai fazer nesse nosso preparo, nesse pré-microgulhamento e por que que essa frase é tão importante. Bem, nós vamos usar isso tudo aí, a priori, é tudo antioxidante, né, glutationa, melatonina e já falamos aí do magnésio e da própria vitamina D. E aí, nós vamos usar a luz, a luz, gente, eu não consigo entender mais estética hoje sem luz, é um antes da laser terapia e um depois da laser terapia, porque triplica os nossos resultados. E no caso aqui, a lei da compatibilidade da luz com o magnésio que faz a absorção muito maior, ela tem a função de hidratar, no caso aqui, a luz azul que nós usamos neste momento. Então, ela também dá uma entumecida na pele, ela também hidrata, claro que tem a dosimetria correta, não é só sair colocando luz de qualquer jeito, porque senão você pode piorar uma pele, por exemplo, com melasma, né, então tem a dosimetria correta e você vai incidir ali e vai aumentar essa carga hídrica, inclusive o próprio ácido hialurônico anidro, tá? E aí, em seguida, já passam para o próximo passo? Pois é, deixa eu só complementar uma informação muito bacana aqui. Todo mundo é muito fã de vitamina C, né, gente? É um ativo indiscutivelmente supremo aí na cosmetologia, mas o que eu queria trazer para vocês. A melatonina tem sido muito debatida por alguns diferenciais antioxidantes que ela traz, porque ela atua em três níveis de antioxidação. Primeiro, que ela propriamente dita, ao penetrar na pele, né, diferente dela via oral, que ela vai ter ali uma modulação da glândula pineal, né, modulando a taxa de sono, principalmente esse sono de continuidade, né, de relação cortisol-melatonina, ela está relacionada entre o pegar o sono e ter um sono contínuo. Cortisol alto é aquele paciente que acorda várias vezes à noite e tem dificuldade para dormir. A melatonina, ela nos ajuda a entrar no primeiro circuito de sono, tá? Então, são dois hormônios ligados ao nosso ciclo circadiano que tem essa associação de fatores. E aí, a melatonina na pele, ela não vai fazer você dormir, tá, gente? Você não vai usar a nossa... O meu está lá no banheiro, não está aqui para mostrar para vocês, que ele fica ali do lado das minhas coisas do banheiro. Mas, eu não vou passar ele todo dia para me auxiliar a dormir, não é esse o intuito. Claro que, com o uso contínuo, a gente tem uma modulação desse ciclo circadiano global, tem, mas não é um produto que vai te trazer sonolência, ele não tem um teor para isso, tá? Mas aí, o que que acaba acontecendo, Márcia, que é muito significativo da melatonina? Ela tem três vias de ação antioxidante. Na primeira, ela tem uma penetração imediata e uma ação antirradical livre e antispécie reativa de oxigênio. Então, ela já atua numa via radicalar por dois mecanismos distintos. No segundo passo, ela tem um raciocínio semelhante ao do ozônio. Ela tem subprodutos gerados após a metabolização dela que são também antioxidantes. Então, não é mais melatonina que está ali depois que ela é depletada pelas proteases do tecido. Ela passa a ser outro produto. E esse outro produto, ele tem também propriedade antioxidante. E aí, que eu quero trazer para vocês o paradigma da vitamina C. Principalmente, quem usa aquele atributo que acha que é de milhões de falar, estou usando vitamina C pura, amunha muito melhor do que a sua. Enfim, quanto mais puro o ácido ascórbico, maior a taxa de metabolização ele sofre com a espécie reativa de oxigênio. Então, se essa fórmula não estiver muito equilibrada com outro antioxidante ali junto, a gente vai ter realmente uma geração de espécie reativa de oxigênio pela própria vitamina C. Então, a melatonina já traz esse diferencial. E o terceiro ponto é que ela consegue melhorar a produção de antioxidante endógeno, principalmente a glutationa. a glutationa é o principal sistema antioxidante das células humanas. Então, ela está ali na nossa água também. Então, somado a isso, a gente usou o LED azul para entumecer, para melhorar a descompactação desse extrato córneo, para uma ação antisséptica, e aí a nossa pele estava preparada para começar o nosso agulhamento, não é, Marcia? Foi. Exato. Então, chegamos ao passo 3 que a Marcia fez lá e vai contar para vocês agora. Aí, o que nós fizemos? Nós usamos a pérola diluída com o ativador. Não. Ah, não. Você pulou o magnésio. Pulou o microagulhamento com o nano3 bioclacenta e a agulha nano. Eu falei do magnésio? Falei, falei. Fala dos dois magnésios. Aí, sim. Aí, nós passamos para o segundo passo, o terceiro passo, que foi a nano3 bioclacenta microagulhada com a agulha nano. Por quê? Porque depois a gente já ia fazer um outro incentivo grande. Então, não tinha necessidade de fazer ali. Mas, vamos supor que você queira fazer somente até ali. Aí, ok. Que nós vamos falar numa outra live, né? Mas, aí nós fizemos o microagulhamento com a agulha nano sempre no sentido já do lifting. Não tem aquelas negócios de bolinha xizinho, yizinho. A pele não entende isso. Ela entende o sentido do lifting, né? Então, nós trabalhamos até causar uma pequena epidemia. Não precisa ser uma coisa do outro mundo. A própria nano3 bioclacenta já a pele permeia muito bem. e ozonizada ela já faz aí o seu triplo efeito. Pós isso, nós já entramos com a diluição da pérola, do colágeno pulo. Mais uma vez, reforçando o que a Márcia disse ali. Nós utilizamos a agulha nano pelo seguinte motivo. Nós iríamos fazer multiniddle e mesoniddle na sequência. um full face e o outro localizado nas áreas de maior fragilidade ou putose daquele rosto, daquela paciente. Tanto que a gente nem programou antes os pontos que iam ser, porque a gente não conhecia a nossa modelo. A gente foi conhecer só na hora. Ela foi marcada nesses pontos somente na hora. Então, se, por exemplo, eu não quero fazer multiniddle nem mesoniddle, posso usar agulha de 36? pode. Posso usar o roller? Pode. Posso usar de 0,50 ou 0,75? Pode também. A nossa escolha por usar, gente, a nano, de novo, foi baseada porque nós já teríamos duas punturas sequentes, ok? Isso. E aí, como a Márcia nem colocou, o microagulhamento ozonizado com placenta ele combina a propriedade de hidratação e regeneração muito mais acentuadas do que num processo de agulhamento sem o nano-zone, ok? Sim. Então, tem a possibilidade regenerativa e de reepitalização. E aí, usamos o LED vermelho para aumentar essa potência colagênica, para aumentar a geração de ATP e para melhorar também o fotodesligamento do óxido líquido. O que quer dizer isso? Diminuir a inflamação, galera? Isso. E aumentar a oxigenação e permeação também dos ativos, é claro. E na sequência, depois do laser vermelho, nós usamos aí a diluição da pérola com a agulha multinível. Aí, nesse momento, pode usar o que vocês tiverem. não é obrigado usar com o carimbo multinível, com o infúsel, pode ser usado também, o hidroroler também pode ser usado, inclusive, já vem, com o compartimentozinho também, que pode colocar a pérola e já diluir e passar. É o que vocês tiverem aí em mãos que vocês vão usar. Para que nós vamos usar? Apenas para incentivar a absorção do produto nas camadas mais profundas. Então, isso fica a escolha. Eu usei a multinível com 19 agulhas. E aí, para trabalhar no geral, fizemos um skin buster. E aí, para trabalhar pontualmente, eu preferi as nano agulhas, que são as menores agulhas do mercado. Ah, mas se eu não quero é cara, não posso comprar, acho. Enfim, pode fazer também com a caneta Dermapen com uma única agulha. Também pode, tipo uma micropuntura. Também vai dar certo. Então, vocês têm que usar aí a criatividade. Quando a gente misturou esses dois produtos, é aí que é formado esse colágeno 5.0 com todos os tipos de colágeno que vai ser entregue de maneira seriada na pele. Então, foi isso. Encerramos assim, porque ele forma um filme, depois que você aplica, você massageia levemente, não precisa de nenhum estímulo muito grande, e ele vai formar um filme mantendo a hidratação. E é isso realmente que eu observei nos testes, que ele mantém a hidratação por muitas horas, por conta, claro, de tudo que foi permeado, e este filme que forma essa oclusão, mas sem ficar pregando, sem ficar nada, como que fala, opaco, porque tem umas coisas que a gente coloca e fica opaco, não, a pele fica super saudável, super iluminada, é uma pele, é uma pele muito, muito bem, você olha assim, a pele de gente rica, que eles falam, aquele brilho, aquela, e aquele turbo, então isso aí perdura aí por muito tempo, inclusive quando eu fiz de várias formas, mas muitas pessoas uma vez por semana, fizemos duas vezes na semana, fiz uma vez por semana e fiz com 15 dias, e com 15 dias ainda tinha um grau de, claro que não foi igual o grau de hidratação, da hora que você termina, mas essas peles que eu conheço, e que vinham quando retornavam, estavam totalmente desidratada, elas ainda permaneceram com um grau de hidratação bem elevado, e inclusive a minha que é seca, esturricada, igual o deserto, o saara, ela permaneceu hidratada, isso foi o que eu mais gostei, porque um dos maiores vilões aí do envelhecimento é justamente a perda de água transdérmica, é a desidratação da nossa pele, então esse produto vem também não só suprir de magnésio, de colágeno, de melatonina, de glutationa, mas também de água, manter a água tanto na camada térmica como epidérmica. Pessoal, e pra quem tem aí a Oxi Skin Bioplacenta, ela poderia entrar nessa finalização também, tá? Ela é compatível com todas essas terapias que a gente citou, e eu gosto muito de salientar isso, todas as vezes que a gente faz agulhamento, você cria uma mudança do perfil elétrico da sua pele em microvoltagem, então você tem três formas de absorver mais produto, a primeira é a mais óbvia, que é o canalículo que foi gerado ali, aquela micropuntura, aquela microlesão, que é mesmo, foi agulhado ali, é um buraco que existe ali, um microburaco, mas ainda um buraco. Segundo ponto, você muda essa microvoltagem da pele, então ela está muito mais permeativa devido a essa excitabilidade, que é gerada por esse influxo ali de cálcio transmembranal, e nós temos um terceiro ponto que é o chamado sistema drug delivery, que você cria também uma hiper excitabilidade desse meio intestinal e vai te permear mais ativos. Então, tudo que você faz no antes, no durante, no após, principalmente, existe um fator chamado downtime, que é o tempo que esses canalículos, esses canalículos, que esses ósteos ali de micropuntura se mantêm abertos e que eu puder usar de ativo, gente, melhor ainda. Por isso que eu sempre falo assim com os meus pacientes sempre que eu tenho oportunidade. Ah, mas não pode usar filtro solar no outro dia? Eu, geralmente, eu não passo não é nem porque não pode, é porque eu prefiro usar esse meio maravilhoso que eu criei para permear ativo, gente, do que para permear óxido de zinco e titânio. O que é melhor? Eu colocar cinco colágenos, geleia real, nanocafeína, água glaciária, melatonina, água glaciária, vitamina D, ou eu ir lá e encher a pele de óxido de zinco e titânio que não tem atividade terapêutica nenhuma. Então, assim, é coerência da gente usar melhor as ferramentas que a gente tem, tá? Então, em cima do que a Marcia citou, eu poderia citar para vocês várias outras alternativas. Por exemplo, lá no passo 3 que ela fez o agulhamento nano, a gente poderia fazer, por exemplo, o peeling elétrico. Sim. Ou então, ela fez o microagulhamento e pôs laser vermelho. Poderíamos não fazer o agulhamento e pôr o produto e o laser vermelho somente. Para quem tem eletrocorração ou microcorrente, eu poderia usar essa fase do produto com a microcorrente ou a eletrocorração, ele fazer eletrocorado. Para quem é ozônio terapeuta, gosta de usar, né? Tem o protocolo lá do Rafael Ferreira. faz o nano A3 bioplacenta e a introdução do ozônio, né? Usa a seringa, usa lá os seus 10 MCG por 5 ml de ponto e introduz. Então, todos esses pontos são compatíveis com a nossa etapa número 3. E aí, a etapa 4, que a Márcia usou lá com o skin booster, né? Criando esses bancos de colágeno em toda a superfície facial, com a de 19 agulhas, e um concentrado nas áreas de maior danâmica de 4, a gente poderia fazer aí um microagulhamento com esse complexo, poderia ativar aqui dentro a minha pérmula e em vez de colocar na seringa como a Márcia fez, faço o microagulhamento, gotejo. Faço o microagulhamento aqui, gotejo. Poderia ser também. Ou não, quero fazer um jato de plasma pulgurativo ou não, eu não tenho jato de plasma, eu tenho o eletrocautério, vou fazer uma lesão de eletrocarbonização. Maravilha! Faça, ative e use na sequência. Então, vocês têm várias possibilidades terapêuticas que entram aqui, gente. Dá pra gente montar aí um misto de protocolos? Só que eu citei aqui na live pra vocês nesses últimos quatro minutos, a gente já falou ali de uns dez a quinze protocolos diferentes. Se eu combinar, por exemplo, microagulhamento com eletrocoração, se eu combinar microcorrente com jato de plasma, se eu combinar peeling elétrico com microagulhamento, se eu combinar eletrocoração com figuração, olha quantas opções que a gente tem mesclando a tecnologia nanoprase com a tecnologia probiomimétrica 5.0. É uma pena que eu não sei colocar a foto aqui, mas eu queria mostrar, eu mostro pras meninas, pras minhas alunas, posso colocar nos grupos. A senhora de 69 anos que eu fiz o jato de plasma e, claro, usando os produtos. Foi incrível o resultado daquela pessoa. Parece que foi uma cirurgia plástica. Ficou mega maravilhoso. 69 anos, uma única sessão. Então, foi espetacular. Eu estou vendo algumas pessoas perguntando assim, duas coisas que eu queria que a gente respondesse. Márcia, primeiro, posso usar o placenta power? Pode. Você pode, no lugar do nano A3, antes da nossa ativação, fazer o peeling de placenta, que ele nada mais é do que um glupopil a 20%, com placenta, com complexo, o que a gente fala, bioelétrico. Então, totalmente possível, porque ele não é um peeling inflamatório, ele é um peeling regenerativo, tá bom? Aí, outra dúvida também que acho que foi a Melisa que perguntou. Melisa Coelho, quantas sessões são necessárias? Gente, vai depender do que vocês forem associar. Se vocês forem usar microagulhamento, vamos analisar aí. Quanto maior a idade do paciente, maior o espaçamento em dias. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Uma fase de ternôvai celular, ela tem de 21, 28 dias, num paciente sub 40 anos. Exatamente. Num paciente super 40 anos, 45 anos mais em diante, essa taxa de turnover atinge, inclusive, 60 dias. Então, se eu associar microagulhamento entre um microagulhamento e outro, eu vou ter o cuidado de esperar 21 dias, 30, 45 ou 60, conforme a idade do meu paciente e o tipo de agulha que eu vou usar. Certo? Esse é o primeiro ponto. Por isso que não existe fechado pra vocês um espaçamento. Ah, não. Eu vou usar só com pilha elétrico e fotobiomodulação com eletrocoração. Aí, você pode fazer, inclusive, toda semana. Toda semana. Pode fazer semana a noite. Ok? E sim, o pior é que eu A pérola, ela vem estéreo, como eu citei pra vocês. E o que é a pérola? Ela é colágeno do tipo 1 a 33%, com 4 glicídios nobres. Pululam, manitol, trehalose, e ácido hialurônico também. E ela tem um fator de crescimento light. Então, ela vem estéreo porque à medida que ela vai absorvendo o oxigênio do ar, ela vai de que fazendo, tá? Então, ela não pode com o ambiente úmido também. Então, abril tem que usar a pérolazinha, tá bom? Então, perguntando, Joelle, quanto que pode ser colocado do fluido aí dentro, da pérola? A diluição? Que quantidade? Na prática, nós usamos 15 gotas, não foi? Eu usei... Não, eu usei 20 gotas. 20 gotas? Eu ia falar isso agora, pessoal. Entre 8 e 25 gotas. O que vocês vão levar em consideração? Ah, não. Eu vou fazer por massagem junto do microagulhamento no rosto, pescoço e colo. Então, você vai precisar ali entre 25 e 30 gotas sendo ativadas aqui do fluido, ok? Desse microzinho aqui. Ah, não. Eu quero fazer só nas mesonidols como a Márcia fez. Eu quero primeiro fazer na multi com 19 full face, fazer mais concentrado e depois eu quero trocar o meu tambor e usar de 4 pontas. Então, a gente pode trabalhar nesse nível de concentração mais alta com 12 a 18, 15 gotinhas em nível. Ah, não. Eu quero já fazer só no rosto igual a Márcia fez lá. Usa as 20. Então, tenham assim esse gradiente. Você vai usar de 8 gotinhas até 30 gotinhas conforme você trabalhar só aqui ou aqui e aqui. Beleza? Então, deu pra entender, gente? Abriu aqui, ativou, pode ativar aqui dentro, fecha e balança ou pode ativar na sua mão. Claro que se você for coletar na seringa como a Márcia fez, você não vai poder coletar na mão. Você tem que usar aqui dentro. Beleza? Sim, após a diluição ela tem que ser totalmente utilizada. mesmo sendo agulha 0,25 não entendi, mas pode ser agulha 0,25 também. Pode. Gente, de novo, pra quem não ouviu esse trecho, a gente combinou no protocolo, vou repetir rapidamente aqui. Passo 1, renovação celular remineralizante. Foi o nosso peeling físico e mecânico com magnésio. Passo 2, a nossa água antioxidante com magnésio, melatonina e glutationa e LED azul. Passo 3, Márcia fez nano A3 bioplacenta no microagulhamento ozonizado de 0,25. Passo 4, perdão, agulha nano e LED vermelho. Passo 4, Márcia fez ativação da pérola, fez um sistema skin booster full face pra criação de banco de colágeno e depois trocou o tambor por uma médua needle de quatro pontas e fez áreas focalizadas. E assim encerramos. O que sobrou ali, gente, massageia no rosto do cliente, sobrou um pouquinho aqui, manda até a última gota, que isso aqui é ouro líquido pra vocês, hein? É isso aí. Vai ter vídeo no YouTube ensinando? Gente, a gente vai gravar pra vocês videoaulas, sim. Hoje, pra quem quiser receber o material, não adianta colocar aqui, porque a live vai encerrar, né? A Marta vai acabar, a gente não tem acesso. Mas quem quiser receber os e-books, nos e-books tem protocolo subjetivo pra vocês também, além de toda uma explicação maravilhosa dessa cientificidade, é só pedir, manda um eu quero no direct, não é aqui, não. Vai lá no direct, que é aquela mensagem, escreve eu quero e põe o seu BBD e o seu WhatsApp. Tá, gente? Não adianta mandar o eu quero e não pôr o telefone, que aí a gente não consegue mandar. E aí a gente vai mandar pra vocês amanhã e a taberninha de preto desses dois e-books maravilhosos aqui também, tá? Exato. Ah, uma dúvida interessante aqui de um paciente, ó, de uma cliente, Marcia, o Nano Melano Breaker, tá? Com microagulhamento e Mediambar, que é a grande inovação que a gente tem falado pro tratamento do melasma dérmico e misto. Então, você pode fazer microagulhamento com a 025 do Nano 3 Melano Breaker e na sequência imediata usar a nossa duplinha ativada, tá? Aí você pode massagear e finalizar a sua função com a nossa duplinha ativada. É uma possibilidade terapêutica também, tá? A Melisa tá perguntando intervalo mínimo de 21 dias, mesmo sendo agulha 025. Não. Você vai ver. Se você usar agulha 025, você tá fazendo apenas drug delivery, não um microagulhamento. Então, você pode, sim, fazer até uma vez por semana, mas depende da pele do seu cliente, se você preparou essa pele também. mais 15 dias, tranquilo, normal, porque é drug delivery, gente. Drug delivery é diferente de microagulhar para o estímulo aí do colágeno, tá? Então, drug delivery, nós vamos permear o ativo. Essa é a única função. Até 0,3 milímetros a gente faz drug delivery. Mais do que isso, já não é mais drug delivery, tá? Aí, não precisa esperar 21 dias. Outro ponto significativo para unir aí a resposta da máscara, galera, é que quem tiver fazendo microagulhamento, por exemplo, da sessão 1 à sessão 2, vamos supor aí, com 30 ou 40 dias no intervalo, vocês podem, no meio dessas sessões, você não precisa esperar 40 dias para ver o seu paciente de novo, né? Para você enriquecer a sua cirurgia. Você pode fazer uma sessão intermediária fazendo eletroploração com o exemplo e o laser vermelho com a apropriação dos produtos. Você não tem que necessariamente, ah, então, eu vendi esse pacote aqui, toda a sessão dela eu vou fazer microagulhamento. Não! Faça outro tratamento intermediário. Faça com laser vermelho e pilinha elétrica, faça com eletroploração, por exemplo, e uma microcorrente. então faça com laser vermelho e, meu Deus, que branco que me deu aqui, gente, e ozonioterapia. Então, você pode conjugar outras terapias entre um microagulhamento e outro e entre uma furguração e outra. Vale lembrar que furguração, carbonização e microagulhamento que vão requerer um espaçamento maior. E no caso do agulhamento, se ele for de um meio, uns 75, pra cima, até uma agulha de 1. Aí, sempre lembrando que você tem que analisar a espessura da pele do seu paciente, tá? Não adianta a gente ir naquela máxima, ah, agulha de 1 é melhor, mas o seu paciente tem 75 anos e a pele dela é uma folhinha de papel. Então, é muito melhor e mais seguro você trabalhar com a meio, já que a pele dela é tão atrófica assim, tá? Mas lembrem-se sempre disso. Essas três terapias que eu citei, TEPIC, né? Terapia Hipergutora Indutora de Colágeno por Bico-Eculhamento, Eletrocarbonização por Eletrocautérico ou Jato de Plasma Pulgurativo, são terapias que precisam de tempo da seção 1 à seção 2, mas nada me impede de forma intermediária de trabalhar principalmente peeling elétrico, ozonioterapia e eletrocoração e laser e LED. Combinado? Joelle, estão perguntando aqui para qual Instagram? Fala aí o Instagram para as meninas mandarem o direct. Então, pessoal, aqui no Adélia, no Adélia Mendonça Oficial, que é o Instagram que eu estou realizando a live, né? Eu não estou fazendo o meu Instagram pessoal. Me sigam lá depois, quem não me segue, é Joelle AM, tudo emendado. Eu estou aqui no Instagram da Adélia Mendonça Oficial, basta ir no direct, escrever o Eu Quero, o seu DDD, o seu telefone e a nossa equipe amanhã de manhã vai mandar para vocês o e-book, o flyer digital e no e-book tem vários protocolos sugestivos, não só o que a gente falou aqui, flyer digital e tabela de preço. E tem um presentaço, Márcia, um presentaço. A gente vai, como hoje a nossa aula é inaugural, a gente quis trazer para quem não teve oportunidade de estar lá conosco no plenário, trazer um pouco dessa tecnologia aqui de uma forma de bate-papo entre nós duas aqui, sem tantas formalidades, o palco também para ser mais leve para o possível. e vamos manter o valor de lançamento, que foi o valor de promoção na clínica. E quem comprou lá, comprou com a promoção de lançamento, tá, gente? Até segunda-feira, 19 horas e 30 minutos, a gente atendeu quem foi ao estande. E a gente vai manter para quem fizer o pedido amanhã e sexta-feira até as 16 horas, o mesmo valor de promoção do estande lá na feira estética. E quem comprar qualquer outro consente Padelha Mendonça junto aos nossos Colageniverse, né? Então, ah, eu quero o Colageniverse, o Nano 3 e o Meg. Ah, eu quero também o Universal Profissional e a Oxy Skin. Eles vão receber o mesmo desconto da feira, mas só para quem comprar amanhã e sexta até 16. Viu, né, meninas? Viu, né? Que maravilha. Vamos ver. Exatamente. Está aberta essa promoção aqui na nossa aula magna, vou dizer assim, nossa aula magna, nossa aula ouro. Lançada essa promoção para vocês. Isso. Podem chamar amanhã, a partir das 7 da manhã, aqui na indústria, você já é atendido por um consultor, a gente já tem atendimento e em cada centro técnico, né, dentro dos horários de funcionamento. A nossa equipe vai estender essa promoção para você e o Instagram que eu estou vendo que estão me pedindo para repetir é a Adélia Mendonça Oficial. Manda um eu quero do seu DDD, do seu WhatsApp. Se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram Joyelle A.M. Genilza, os valores vão ser enviados pela equipe, está na taberninha especial de promoção para vocês. Só mandar o eu quero com o telefone. No caso de iniciante, não tem aparelho, sugestão para microagulhamento. É, quem não tem equipamento, microagulhamento, gente, é a coisa mais barata que se possa ter, né? Não tem como comprar uma caneta? Compre um roler, né? Que é barato ou um infusão, né? Então, não precisa, não é necessário ter o equipamento. Pode fazer assim com esses outros dispositivos. Exato. Exato, gente, mas lembrando sempre por favor, vamos usar o roler, o roler certificado, tá? O roler ok aí de acordo com as regras sanitárias para ninguém ter problema lá nas lancetas, tá? Ah, fala de novo aí o Instagram. Oi? Fala de novo Instagram. Adélia Mendonça oficial, só mandar o eu quero com o DDD e o WhatsApp que vai ser enviado para vocês. E-book com protocolos, flyer digital e tabela de preço da promoção. Lembrem-se, pedidos fechados amanhã ou sexta-feira até as 16 horas, tá, gente? A promoção, ela está sendo iniciada agora na nossa live e a gente vai fazer, né, toda essa condição super especial para vocês terem a oportunidade aí de terem esse box maravilhoso, realizar esse protocolo fantástico que a Márcia desenvolveu com a gente aí, testou exaustivamente e também usar essas outras possibilidades de protocolo que a gente chama. Nossa, é muita possibilidade, é muita possibilidade. Aqui, né, perguntaram aí meu Instagram de novo, J-O-I-E-2-L-Z-A-M, tudo emandado, tá bom? Onde posso comprar o dispositivo de quatro pontas? Na Alur, na Smart, inclusive na Alur e na SmartGR, quem é minha aluna tem desconto lá também. Opa, olha que chique, gente! Ser minha aluna é muito bom, tem desconto em tudo quanto é canto. É isso aí. A gente brinca que são, vocês, são alunos fiéis da Márcia, são os Ariators. Ah, Ariators. É os Ariators. Quem é Ariators só tem vantagem. Ah, valores, pessoal, vai depender muito do seu marketing, eu acho tão delicado a gente falar em questão de sugestão de valor, porque é tanta coisa envolvida, seu público-alvo, o tamanho da sua clínica, sua margem de lucro, seu custo fixo, enfim, o que é que eu te indico sempre? Ser 50 a 180 reais é o valor mínimo se você não usar agulhamento, para você utilizar, por exemplo, duplo LED, para você não descaracterizar também o valor da terapia. Com microagulhamento, no mínimo, 250 reais. Com jato de plasma, no mínimo, 250, 300 reais. E aí, pensem muito nos instintos de tratamento, de você passar para o seu cliente, por exemplo, um pacote de quatro sessões. Então, pensem sempre em vender como tratamento condutado para a criação desses bancos de colagem, tá? Lembrando que, como eu já falei, a gente consegue fazer esse protocolo semanal, quinzenal, mensal ou binetralmente. Quem vai editar isso são as minhas associações, ok? Certo. Ó, as meninas estão perguntando aqui, mas cada estado tem um distribuidor, não tem, Joélia? Tem vários distribuidores, se vocês têm dúvidas, se no estado de vocês tem distribuidor, entra no nosso site, adeliamendonça.com.br, lá tem assim, distribuidores, fala o nome e o contato de cada um. Se não tiver distribuidor na sua área de atuação, a gente tem todo o time da empresa, por isso que eu peço sempre pra mandar mensagem aí no direct com o telefone, que aí a nossa equipe vai estar chamando amanhã, de manhã, todos vocês que estão interessados e não tem um distribuidor próximo, tá? Isso aí. Então, recebemos umas mensagens lindas aí, Marcia, eu fico super emocionada quando eu leio. É, da Jack, da Ingrid, muito obrigada pelo carinho, gente, pra nós é uma alegria, cada vez que você vão ao nosso stand e contam um relato de sucesso, contam uma história positiva, né? Outra cliente super querida, assim, eu achei tão bonito, Marcia, ela, a Carla, é sua aluna, né? Já fez alguns cursos com você, vai investir em outro curso agora, e ela, assim, chorou contando pra gente o tanto que a prática da placenta mudou, né? O faturamento da clínica dela. Ela tava num status e hoje ela tá em outro, né? A Melisa também, uma querida, foi lá, fez um relato pra gente super emocionante. Então, muito obrigada a vocês, né? Que acreditam, que confiam, né? Na pesquisa, na ciência, que sabem que é possível a gente fazer uma estética muito mais científica, né? E, principalmente, estão aí junto da Marcia em todos os cursos dela, são fiéis, né? A tudo que ela traz pra vocês, isso é muito maravilhoso, viu? A gente agradece muito e, inclusive, reforça, que a gente também é orgulhoso de ter a Marcia pertinho da gente. Eu que sou. Teu privilégio. Nossa, tem muita declaração aqui, muita declaração de amor aqui. Muitas. É, muito linda. Gratidão, viu, meninas? Não dá pra ler todas, mas agradeço. Eu não tô conseguindo ler tudo, Lula. Isso, eu também não, mas eu tô passando o olho assim, muito rapidamente, agradeço demais. É um carinho fantástico, super obrigada. E vamos chegando ao fim aí, né, Marcia? Estamos com uma hora e meia. Uma hora e meia. Eu tinha perguntado algumas pessoas que perguntaram, eu falei que eu não sabia se a live ia ficar salva ou não. Tem muitas pessoas... Eu vou deixar 24 horas essa live. Ah, minha filha. Então, pessoal, ó, já saibam disso, quem quiser reassistir, a Marcia vai dar essa colher de chá aí, reassista. Isso, reassistam antes dela retirar do ar. Então, vocês têm aí até as nove e meia, 21 e 30 dessa quinta-feira pra assistir, reassistir quantas vezes quiserem. E amanhã, o dia todo, e sexta-feira até as 16 horas pra fecharem os seus pedidos numa condição muito especial de promoção de lançamento e desconto de feira, mesmo que você não tenha ido lá no Estética em Rio. Então, fica meu agradecimento aí, Márcia. E, ah, tenho que contar, hein? Essa é a primeira live de uma sequência de três, de uma jornada de conhecimento que Márcia e eu vamos fazer agora ao longo do mês de junho. Então, essa é a primeira, né? Abrindo mesa, abrindo lançamento, abrindo desconto. Tem mais duas, não deixem de acompanhar, tanto nas redes da Márcia quanto das minhas, que a gente vai soltar em breve as datas dos próximos dois encontros e a gente conta com todos vocês de volta aqui conosco. Então, é isso aí. Muito obrigada, Joely, por você ter aqui participado, por ter dado essa maravilhosa aula aí pra gente e, né, o primeiro local onde o congresso foi aqui. Então, te agradeço muito. Agradeço às meninas que é impossível a gente ler essas mensagens lindas, maravilhosas que estão tendo aqui pra mim, pra você, né? Coraçãozinho aí pra todo mundo. Beijos para todos. A gente vai estudar, né, gente? Vamos lá. Eu adoro quando vocês marcham, assim, a gente conta que vocês estão aqui ligadíssimos. Obrigada. Então, até, meninas. Tchau. Até. Ótima noite, pessoal. Tchau, tchau.